Bom dia, gente. Bom dia. Ai, ai, gente. Eu vim trazer pra vocês, gente, essa receitinha aqui. Ela cura sem doença. Sem doença, gente. Imagina. Isso aqui curar sem doença, gente. Vocês colocam 12 dentes de alho aqui. 12. Dente de alho. Dente, viu, gente? Olha. Eu não vou mostrar a marca, mas aqui tá o alho. Ó. Ó o alho lá, ó. Ó o alho. Gente, se ninguém beber, se as pessoas não beberam, usa o suco de uva. Eu deixei 20 dias de molho. Depois eu comecei a tomar. Vocês tomam essa colherzinha de manhã. Ele cura sem doença, gente. Eu também não tomo. Depois eu vou até parar. Sabe, se eu uso aqui o tanto que eu já tomei? Tá? Meu marido ganhou isso aqui no Natal. Eu fiz. Entendeu? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o alho lá, gente. Olha o alho rodando aí, gente. Olha o alho rodando aí, ó. Olha o alho aí. Gente, ele cura sem doença. Gente, ele cura sem doença. Imagina sem doença, gente. Pensa. De manhã cedo vocês tomam essa colherzinha. Que cheiro da boca nada. Que nada do açafrão. O açafrão. Sério, gente. Que cheiro que nada. É importante a doença, gente. É preciso curar. Entendeu? Se não puder caber, eu vou parar, igual eu falei, com isso aqui. Porque tem um pinguinho de alfa, né? Não querendo ou não. Aí eu vou parar e vou colocar no suco de uva. Depois que acabar esse. Que eu não... Lógico. Eu não vou ver esse remédio fora, né, gente? Então é uma colherzinha. Não vai pra ninguém chapado, como diz aí. Chapado, bêbado. Aí, gente, eu resolvi fazer ela pra vocês. Porque... Gente, olha isso aqui, gente. Olha. Não tem jeito de ver. Mas vocês viram aí que tá aí dentro. Olha lá, ó. Olha ela andando, ó. Entendeu? Ó. Tá aí, ó. Faz, gente. Entendeu? Eu não sei se é bom pra criança. Eu não sei. Porque é a remédio muito forte. Eu não sei se criança quer tomar. Imagina. Muito forte. Mas é pura, sem doença, gente. Faz isso. Isso é muito bom. Entendeu? Ó. Vem uma roda aqui, tá? Porque eu tô fazendo isso. Vem uma tábua de acarilco. Tudo meu cai. Cês sabem, né? Então... Tudo cai. Hoje eu vou acabar e vou começar no suco de uva, gente. Que é bebida. Começa na colherzinha. Vou no copinho. Não faz. Não tô dando conselho mesmo. Então é por isso que eu tô falando. Tá? Se não beber, não faz isso. Faz o suco de uva. Mas se beber, pode fazer no vinho também. Vinho tinto e seco. Tá? Eu não vou mostrar a marca dele, não. Porque é marca cara, gente. É coisa firme. O marido ganhou no Natal aí. Então ninguém bebe aqui. Tá? Ninguém bebe. Aí... Ai, que bonitinho. Lá passando, gente. Olha. Lá passando, gente. Então ninguém bebe aqui. Aí eu vou acabar com ele. Isso aqui não vai embriagar, não. Porque pura, sem doença. Pra quê embriagar? Uma colherzinha, não? Uma colherzinha. De manhã cedo, você vai tomar café e já vai tirar o cheiro. Depois que você vai escovar o dedo com açafrão. E molir. E vai emagrecer. Ai, gente. Ai, meu Deus. Pois é, gente. Fique com Deus. Deixe seu like, inscreva. Tchau, gente. Tchau, gente.